Morte. Vire. Morte. Morte. Perdeu! 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 Vai pegar você e você, meu Deus. Paras, 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 paras. Juga mais, ajuda mais, ajuda mais, ajuda mais isso aí. Vire. Morte. Vire. 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 Morte. 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 o 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 e aí Ela perdeu ou não? Ela perdeu ou não? Ela perdeu? Quem achar que ela perdeu, ela vai mudar. Quem achar que ela derrubava a chance, ela vai mudar. Então, continua. Ela perdeu. Ela perdeu.